Gente, a situação da rua do colégio, se a gente não se reunir pra fazer, ninguém vem fazer não. A gente tem que abrir que é pra ver se passa um carro aqui, se desce algum carro. Porque se alguém adoecer, como tem várias crianças aqui na rua, como é que vai ser socorrido? Aí a gente faz isso aqui, a comunidade mesmo que se reúne, pra ver se fica melhor, se tem condição de pelo menos um carro passar aqui. Essa é a realidade da rua do colégio, mato e buraco. E os esgotos, gente, vai tudo pro açude, viu? Os boneiros aqui da água mineral, é cheio de esgoto. Esgoto, mato e lixo. O resumo da rua do colégio é isso. Tem problema que a gente olha assim e fica pensando, né, por onde começar. Olha só, pelo que eu percebi na fala dos moradores, eles querem que essa rua fique pelo menos transitável, né? Que algum carro possa passar por ali. E aí eu sempre falo aqui no Tambaú da Gente que cada um tem que fazer a sua parte. Que os moradores têm que zelar pela rua onde eles moram, que eles não devem jogar o lixo na rua, que a rede de esgoto deve ser despejada na rede de esgoto ou numa fossa. Isso é cada um fazer a sua parte. Mas faz tempo que eles pedem à prefeitura pra que seja feita uma limpeza ali, pra que se permita que os carros consigam passar por essa rua. E olha só, a nossa produção entrou em contato com a prefeitura de Santa Rita há dois dias. Não foi agora, não, quando nós mostramos o vídeo. A produção entrou em contato há dois dias, mas até agora ninguém respondeu. Então tá explicado aí porque os moradores tiveram que arregaçar as mangas, botar a bota, inchada e ir lá capinar a rua porque tá com muito mato, tá intransitável, muito buraco. E ainda por cima tem um problema de um esgoto que foi mostrado ali, um esgoto que tá sendo jogado lá na água. A gente sabe que Santa Rita é uma cidade que tem muitas fontes de água mineral. Aí o que acontece? Essa água de esgoto que foi mostrada no vídeo vai contaminar fonte de água mineral, que é uma riqueza da natureza sem tamanho. Então é assim, é um problema em cima de outro problema. Eu quero pedir aqui à prefeitura de Santa Rita, sempre eles nos dão respostas de formas assim, muito rápidas, de prontidão. Meu amigo de Genilson, que é lá da assessoria de comunicação da prefeitura de Santa Rita, que verifique essa situação, que peça pro pessoal da CENFRA ver o que é possível fazer de limpeza, de repente uma terraplanagem lá na rua, também ver a questão do esgoto, quem é que tá jogando esgoto na rua, multar quem tá jogando esgoto na rua, pra que, por conta de um morador que tá jogando esgoto, uma população inteira pague. Porque essa água de esgoto tá contaminando a água limpa, pelo menos foi o que o morador falou aí no vídeo, e é o que realmente acontece quando tem uma situação como essa. Então, se você tem um problema aí na sua comunidade, não perde tempo, manda o vídeo pro nosso WhatsApp, nós estamos esperando aqui, e vamos junto das autoridades buscar uma resposta pra você, que é o mínimo que as autoridades devem fazer, é dar uma resposta pra quem tá em casa. Olha só, vamos falar de coisa boa? Vou te perguntar uma coisa, você já aproveitou?